Galvão Bueno vai sair da Globo. Exatamente. O narrador Galvão Bueno está encerrando o seu ciclo na TV Globo. E o jogo Brasil e Chile é o último jogo que o Galvão Bueno narra da seleção no Maracanã pela Globo. É isso mesmo. É a notícia que está pipocando na internet. Eu li no Notícias da TV, o site lá do Daniel Castro. O diretor da emissora está dizendo, inclusive, que a Globo vai preparar uma grande despedida para o narrador que ainda tem a Copa do Mundo do Catar no final do ano para narrar. E nas redes sociais o Galvão postou o seguinte. Presta atenção aí. Diz assim, jogo de despedidas, último jogo do Brasil antes da Copa, último jogo do Tite no Brasil como técnico da seleção, meu último jogo na seleção no Maracanã em TV. Palavras de Galvão Bueno no Twitter. E vejam que ali tem muito cuidado com as palavras porque o Galvão pode parar como narrador, mas amanhã ou depois ele pode virar comentarista ou pode estar em uma outra função, pode estar na internet, pode estar em uma outra emissora. Mas ele sai numa boa. Não tem briga, não tem demissão, não tem maus tratos, não tem estresse nenhum. Foram 41 anos narrando futebol e outros esportes. E chegou a hora de parar. Simples assim. O contrato termina em 31 de dezembro e não será renovado. Portanto, agora nós temos um motivo melhor do que o próprio jogo para assistir Brasil e Chile. Porque é o último jogo da seleção no Maracanã narrado por Galvão Bueno. Luciano, eu acho que o Galvão é o melhor narrador de todos os tempos. Mas a gente tem que lembrar que teve o Luciano Duvalli e tem aí o Silvio Luiz. Lá no passado teve Geraldo José de Almeida e outros. E eu queria saber qual a sua opinião. Escreve aí nas mensagens, nos comentários, na sua opinião qual o melhor narrador de esportes, não vou dizer especialmente de futebol, porque no passado também as transmissões eram mais limitadas ao futebol. Isso mudou com o tempo. Mas vamos considerar, sim, o futebol como o esporte mais importante, o maior de todos os esportes, e que todo mundo assiste, todo mundo gosta. Qual o maior narrador de todos os tempos, na sua opinião? Escreve aí. Galvão Bueno nasceu em 1950, ano em que, por sinal, houve a Copa do Mundo no Brasil. Cuja final foi no Maracanã e o Brasil perdeu para o Uruguai. O Galvão estava nascendo naquele ano de 1950. Quero até tocar num ponto aqui bastante delicado, tá? Muita gente acha que o profissional, seja ele de qualquer setor, setor for, não importa, passou de 50 anos de idade, dos 60, é velho. Ah! Isso chama-se etarismo, tá? É discriminação contra os idosos. E como todo preconceito deve ser evitado e combatido. Mas a verdade é que o Galvão Bueno chegou aos 71 anos com toda a experiência e com tudo intacto. A voz, a agilidade, o raciocínio e a disposição, o que é mais importante. E vou te falar, na minha opinião, não apareceu outro narrador melhor do que ele. Ou você não acha? Inscreve aí. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A gente se fala na próxima crônica. Tchau!